A CIDADE DA NOITE Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. Tempo de Cura Distribuição World Vision Versão Brasileira Dupla Vídeo São Paulo Cemitério fechado. A CIDADE NOITE A CIDADE NOITE O Legista disse que parecia mais um ataque animal do que um assassinato. Dezessete andares e nenhuma testemunha. Ele era seu protetor. Dezessete andares e nenhuma testemunha. Vem. Minha nossa, dona. O que está fazendo aqui? Escuta, eu não pretendia assustá-lo, mas preciso de sua ajuda. A meia-noite, que tipo de ajuda precisa? Vai levar uma hora no máximo, eu prometo. Eu pago. E quanto? Tenho 62 dólares. Ainda não me disse o que é. Um amigo. Um amigo? Eu sou o Vigia, eu tenho que dar duro. Tudo bem. Para uma mulher bonita, eu posso abrir uma exceção. Vamos. Ei, onde a gente está indo? Só mais um pouquinho. O que aconteceu? Bebeu demais, hein? Eu não sei. É melhor deixar ele respirar. Me ajuda aqui. Tá. Não me diga o que está acontecendo, porque eu não quero saber. Eu já tenho problemas insuficientes. Depois que vivem nessa cidade, a certo tempo, a gente não faz mais perguntas. Olá, Melvin. Você devia dormir. Gostaria de poder. É o Vigia? Estou com medo, Mary. Com muito medo. Todos estamos. A única pessoa que eu pensava, eu esperava, poder proteger deste mundo. Ai. Foi uma esperança impossível. Me faz perguntar se vale a pena tudo o que ensinamos a nós mesmos, tudo o que aprendemos. Lutamos tanto para manter nosso isolamento, nossa separação. Que legado é esse para deixarmos ao nosso povo? O legado do amor. A capacidade de nos amarmos dele. Amarmos uns aos outros. Temo que o amor não tenha poder para onde quer que o destino tenha levado o vincenso. O que é o amor não tenha poder que o destino tenha levado o vincenso. O que é o amor não tenha poder para onde quer que o destino tenha levado o vincenso. O que é o amor não tenha levado o vincenso. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi. Você não pode ficar, Mark. Eu sinto muito. Não posso entrar? Trabalhando. Levo-te até lá embaixo. Tudo bem. Mark. Você disse sábado. Eu sei que disse sábado. Não fique zangado comigo. Estou zangado e tenho um motivo muito bom para isso. Estou chegando ao fim deste caso. Ok. Ele vai. Vamos lá. Estou chegando. Fiquei o que? Fiquei o espalhinho. Fiquei o que... Não. Quer dizer? Não. Meu nome é Diana. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estou? Na minha casa. Encontrei você no cemitério atrás de St. Cleo. Não me lembro. Preciso ver. Você me trouxe. Estava ferido. Você perdeu muito sangue. Você está a salvo. Precisa de ajuda. Você está a salvo. Você está a salvo. Você está a salvo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Akeiten Você sabe meu nome. Deixe-me ajudar. Quanto tempo estou aqui? Triste. Você estava no apartamento de Katern. Não, não. Não. Embaixo no porão. Diga-me por quê. Por favor. Trabalho no departamento de polícia. Estava investigando e ainda estou à morte de Katern Chandler. O assassinato. Sim. E talvez você possa ajudar. Eu sei seu nome por uma dedicatória. Procurei localizá-lo. Para entender isto. Estes sonetos. Ela os livra a mim. Eu vejo as palavras. Mas sempre ouço a voz dela. Sempre me lembrar. Que ela se foi. Apesar dos amantes se separarem, o amor não deve. E a morte não deve ter domínio. Eu não pretendia... Jamais sabia que estas palavras... vivem em meu coração. Queimam em meu coração. Queimam em meu coração. Você está cansado. Devia dormir. Queimam em meu coração. Quanto mais vamos andar? Está perto. Muito perto. Você tem certeza de que este é o caminho certo? Único caminho. Venha. Depressa. Vincent. Vincent. Ele não vem aqui há pelo menos três dias. Vincent já foi embora uma vez? Talvez... talvez ele só queira ficar sozinho. Estava sozinho. Muito ruim está só. Nós ajudamos uns aos outros. Foi isso que me ensinaram. Mas não podemos forçar Vincent a tentar uma ajuda que ele não quer. Mouse pode. Mouse está certo. Pai, o que está dizendo? Vincent fez o que fez para nos manter a salvo. Faremos menos que isso por ele? Ele se foi? Certamente esta é a única coisa importante. Mas não sabemos se ele está em perigo. Muito bem. Então, se errados, estamos sendo tolos. Vocês estiveram certos. Mouse, você disse que levou um bilhete ao Vincent há três dias. De Elliot Purch. O que dizia o bilhete? Vamos, multifar-lhe. Compass Rose. Encontre-me. Boas notícias. Pai, o que vamos fazer? O que eu deveria ter feito há muito tempo. Joy, sinto muito. Eu cancelei o depoimento importante esta manhã porque você prometeu um progresso no relatório. Eu sei. Eu já pedi desculpas. Então, onde ele está? Eu não trouxe. Você não trouxe? Não há progresso no relatório. Espere um segundo. Eu estou ficando confuso. Você disse, Joy, eu tenho notícias. Joy, estou me retirando do caso. Do que você está falando? Entra aqui um instante, tá? Quer me dizer o que está acontecendo? Você ouviu, Joy. Por que está fazendo isso? Porque preciso de um descanso. Descanso? Ah, essa é ótima. O que você acha que quer dizer descanso? Há uma semana você estava me dizendo sobre túneis e rosas e esse tal de Vincent e como estamos perto e agora... Agora eu preciso me afastar um pouco. Sabe o que eu acho, Diana? Acho que está escondendo alguma coisa. Não estou. Não acredito em você. É um descanso. Não sei. Acho que é um descanso. Não sei o que você conhece. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com o Xander é atrapalhado? Esta parede é meu trabalho. Esta parede está cheia de meias, verdades e sombras. Talvez. Não vai descobrir nada aqui. Tudo o que está fazendo é ameaçar a vida daqueles que queriam amar. Como? Como eu posso ameaçá-lo? Esta parede é minha e eu não mostro a ninguém. Eu tento ver dentro delas. Eu procuro dentro delas. Eu penetro em suas mentes. Às vezes, acredite, a maioria das vezes o que eu vejo assusta muito. Você estava tentando me poupar de mim mesmo. Tudo o que eu tenho é um conhecimento superficial dos fatos, uma semente. Às vezes, elas criam raízes na minha imaginação se eu tiver sorte. Mas não imaginava como eu era. Não. Taxi! Tribunal Federal, por favor. Não. Amigo, será que podemos ir? Estou com pressa. O que é isso? Posso ir junto? O que é isso? Por favor, não se alarme. Olhe aqui. O tribunal está no centro, amigo. Sr. Maxwell. Para este carro agora mesmo. Por favor, Sr. Maxwell. Eu sei que é um bom homem. Apenas me ouça. Eu tenho informação referente a Elliot Bush. Quem é você? Um amigo de Katherine Chandler. Muito bem. Continue. Eu sei onde Elliot Bush estava na noite em que desapareceu. Onde? Escute. Eu procurei porque preciso de informações também. Onde estava Bush? Ele estava a bordo de um navio chamado Compass Rose. Tem certeza? Tenho. O mesmo Compass Rose que estava atracado no Rio Leste? Creio que sim. Como sabe disso? Por Elliot Bush. Ele disse isso para você? O Compass Rose explodiu e incendiou completamente há três noites. Quem é você? Seu nome é Vincent? Não. Meu nome é Jacob. Jacob o quê? Sr. Maxwell, resgataram algum corpo? Não. Ainda não. Como assim? Ainda não. Os mergulhadores estão na área hoje. Se tem alguma coisa para me dizer sobre a morte de Cat, me diga. Aprendido. Eu lhe diria. Se pudesse. Por que não pode? Você está com medo de alguém? Se estiver com medo, eu posso ajudá-lo. Por favor, Sr. Maxwell. O que é isso? Ela me tirou das trevas. Ela sacrificou tudo. E eu a deixei morrer. Vincente, você não teria como evitar o que aconteceu. Houve um tempo em que eu poderia ter a salvo. Entre nós havia uma conexão, uma ligação. Eu a conhecia. Seus pensamentos, seus temores. Eu podia sentir o que ela estava sentindo no mesmo instante. Como se fosse um homem. Quando ela estava com problemas, você sabia? Sim. O que foi? Eu não pude salvá-la. Vincente. O que você teve com a Catherine? Eu só posso imaginar como seria amar alguém dessa maneira. Ou ser amada assim. Eu só posso lembrar. Eu procurei por meses. Mas era apenas... Um batimento cardíaco que me guiava até ela. Lá no início. Era de Catherine? Não. Pertencia... Ao filho dela. Você sentia o batimento cardíaco do bebê? Eu o segui. Até o prédio onde o homem chamado Gabriel a mantinha. Eu cheguei tarde. E a criança tinha ido. Meu filho... Eu já falei demais. Pessoal, você pode confiar em mim. Você não deve se envolver nisso. Já estou envolvida. Eu me envolvi antes. Alô? Sou eu. Preciso falar com você. Joe, eu não quero falar de novo. Me deixe subir. Eu não vou embora até te ver. Eu vou lá embaixo, mãe. Não vou demorar. Diana. Eu nunca me esquecerei. Eu nunca me esquecerei. Então esse estranho entrou comigo no táxi. e disse que Bush estava no compasso Rose na noite em que desapareceu. O que quero que eu diga, Joe? O que quero que diga é que essa é uma informação incrível, Joe. Estou morrendo de curiosidade e estava errada em sair do caso. Como pode ignorar uma coisa dessas? Eu não entendo. Você não tem que entender. Está enganado. Eu tenho que entender. Sabe, eu fiquei pensando na nossa conversinha desta manhã. E quanto mais eu penso, mais inaceitável se torna, sabia? Então me explica. Estou ordenando que volte ao caso. Não pode fazer isso. Sou o promotor de justiça. E posso fazer muito mais do que ordenar que você volte ao caso. Me ameaçando? Olhe. Alguma coisa está acontecendo bem aqui na nossa frente. E acho que você é a única pessoa que sabe o que é. E não vou deixar você sair. Ligarei para o meu chefe. Eu já falei com ele há uma hora. Olhe. Não ligo se você não gosta de mim. Mas pegue o que quer que esteja escondendo e pese contra seu emprego e sua aposentadoria. E me liga pela manhã, tá bom? Vem sempre. Até Butan milha. Mamãe. Tchau, tchau. Cabeça. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Lamento tê-lo feito passar por tanta preocupação Elliot Buck está morto Sim, eu sei Como aconteceu? Ele quase me traiu Mas no final ele sacrificou sua vida pela minha Tem alguma coisa na água No som da água Ele me trouxe aqui quando você se foi Eu jamais sonhei em você tendo um filho Agora Tantas coisas parecem possíveis Um dia ele será educado aqui No mundo que você criou Não deixe que nada o detenha, Vincent Nada Sinto como se tivesse mentido para mim todo esse tempo Mentindo como? Mentindo me fazendo acreditar em uma coisa quando a verdade é outra Você costumava falar sobre isso o tempo todo, lembra? Crescimento, crescimento É, eu me lembro É, sabe? Eu achei que você falava sério e cair na sua Encontrar alguém e começar uma vida É, é isso que eu quero Não, você não quer Não comigo, pelo menos Mark Tudo bem Eu vou superar Você está tornando tudo mais difícil do que preciso Bem Eu não posso facilitar com você Levou todo esse tempo para me dar o fora Eu não estava querendo terminar com você Você me dava umas olhadinhas Olhadinhas maravilhosas Mas nunca deixava eu entrar Era como se a sombra sempre fosse maior Eu sinto muito Como você repete isso? A desculpa vai ficando fraca depois de um tempo O que você quer que eu diga? Nada Acho que eu vim aqui só para falar Eu fui para a casa E aí A CIDADE NO BRASIL 18 de outubro. Uma semana se passou e nada. Ainda nenhum sinal. Eu sonhei com ele de novo esta noite. Um sonho estranho. Eu segurava o rosto dele perto do meu, mas ele não conseguia me ver. Eu falei com ele, mas ele não conseguia me ouvir. Eu estava com ele, mas ele estava sozinho. Impressione-se. Estou finalmente perdendo a razão? Provavelmente. Mas a tristeza dele passou para mim. E nestes últimos dias, principalmente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, Vicente. Vem, Vicente. Tudo bem, tudo bem. Eu só vim aqui procurar um amigo meu e... Me dá. Me dá a arma. Vem, Vicente. Agora você viu. Você salvou minha vida. Deveria ter ficado longe. Eu não pude. Vicente, não foi culpa sua. Você não pode continuar sozinho nessa luta. Estou sozinho. Então você vai perder. Que chances você tem lá em cima onde não pode mostrar sequer seu rosto? Eu posso ajudá-lo. Não posso aceitar essa responsabilidade. Você não é responsável por isso. Eu a amava. Ela era meu fundo. Mas eu não pude protegê-la de tudo. Eu não sou Cat Wayne. Diana. Você precisa de mim. Não! Por favor. Você tem que me esquecer. Eu não posso. Então lembre-se de mim como eu não sonho. Eu não posso. Eu realmente mando-se dos batidos. Eu não sou eu. Ah por favor. Eu não posso. Amém. Amém.